Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo de se inscrevendo no canal, deixei muito like pra me ajudar. Ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhe lá no Instagram, eu vou deixar passando por aí, pra vocês irem lá me acompanhar. E o vídeo de hoje, eu vou iniciar um vlog pra vocês. Gente, tô iniciando o vídeo no vaso. A intimidade aqui tá muuuito grande. Acabei de fazer meu décimo quinto sei lá quantos xixi do dia, da madrugada. Essa madrugada, eu dormi tarde, eu e o Lucas, a gente ficou até tarde acordada, fazendo nada, rindo. Isso que a gente fez, rindo no TikTok. Então eu fiz bastante xixi, porque eu tava acordada, então toda hora eu tava levantando. Gente, essa parte é tensa, né? Porque é muito xixi. É muito xixi, né? Pouco não, menina. Aí, eu decidi abrir um vlog com vocês, sabe? Do nada. Tô aqui com o meu sutiã de mãe, ó. Inclusive, mais tarde eu vou mostrar algumas comprinhas da Shopee. Isso aqui foi da Shopee, ó. Agora eu tô de 14 anos. Falaram que é bom já eu começar a usar. Então já tô usando. Agora eu vou ir fazer meu cabelo lá na Andressa. Então por isso que eu acordei cedo. É sobre... Aí eu vou esclarecer meu dente, enfiar uma roupa e vou ir fazer meu cabelo que ele tá precisando das mãos dela. E hoje eu vou mostrar algumas comprinhas e vou gravar um vlog, meu amor. Vocês vão vendo aí que vai rolar, que nem eu sei. Gente, olha como que tá. A sobrinha de vocês. Bom, o sutiã vai ser o uniforme. Porque eu não vou usar todos. Eu quero guardar pra poder usar, né? Depois que eu parei. Mas um deles eu vou usar. Entendeu? Essa fase. Mas, ó. Como eu acordo de banho, gente, parece que ela não acorda. Se diz, eu gravei lá pro histórico. Eu vou tentar deixar a foto aí de como que tava a minha barriga. É bem de noite, assim. Tipo, eu comi, jantei. Aí passou umas duas horas na barriga do lado, estufou. É assim. Aí quando eu acordo, ela dá uma sumida, né? Aí dá até assim. Ela aparece quando ela está afim. E a sobe. Aí tá assim, ó. E é isso, gente. Agora eu vou botar uma roupa rapidinha pra mim ir lá com a Andressa. Menina, tem tanto tempo que eu não faço cabelo com a Andressa. Tipo... Eu nem sei quando foi a última vez. Porque ela tava passando por vários problemas na vida dela, né? É, aconteceu... Teve perca na família dela. Ela passou por várias situações. Então ela quase não tava abrindo o salão. E eu quase não tava indo, né? Mas agora ela já voltou. Tá tudo bem. É... E aí ela marcou um horário pra mim hoje. Eu já tava... Confesso, gente. Com muita saudade. Porque eu não tô tendo paciência pra fazer esse cabelo. E eu tava indo num salão aqui perto. Porque... Inclusive, esse salão que eu tava indo foi o salão que eu alisei meu cabelo. A primeira vez. E... Eu gosto de fazer lá também. As meninas são maravilhosas. Mas eu tava com saudade da minha Andressa, entendeu? Das mãos dela. Eu acostumei. Me acostumei mal. Por culpa dela. Aí é isso. Vou lá cuidar do meu hair nesse sextou. Hoje é sexta-feira. É... Tem algumas coisas que eu quero fazer hoje. Não sei se eu vou fazer também. Mas vocês vão acompanhando, gente. É isso. Eu simplesmente abri um vlog. E vocês vão acompanhando pra gente ver o que é que vai dar. Meu cabelo, ó... Até que ele não tá tanto porque eu lavei ele nessa semana. Eu lavei em casa mesmo. E deixei ele secar naturalmente. Só fiz chapinha... Sequei essa parte aqui de cima. Porque eu tinha uma reunião. E não dava pra ir sem fazer nada. Aí é isso. Chegando lá, eu gravo pra vocês. Fazendo meu hair. Vou colocar um look. Vou ir. Vou comprar um pão na padaria. Que eu tô cheia de fome já. Acordei com fome. E vamos embora. Tô de... A pessoa foi dormir três horas da manhã rindo. Agora não quer levantar, né? Né, senhor? Tá cheia. Tá cheia. Bandinho. Bandinho, amor. Cruzes. Cadê a bandinha, né? Bandinho. Gente. Quero que o gato me leve. Sabe por quê? Tô com preguiça de dirigir. Pra ser sincera. Eu tô falando, amor. Me leva que eu tô com preguiça de dirigir. Porque ele tem que fazer algumas coisas aqui em casa, né? Aí eu ia enquanto ele fazia. Mas eu tô com preguiça de dirigir. Quer que eu vou, moçazinha? Ele. Querendo dizer que sim e falando que não. É sobre. Procurava uma roupa que ele vai me botar aqui. Não sei se é que roupa vou botar. Ai, tá frio aqui. Será que tá frio lá fora? Porque o ar tá... Tá frio? Tá, não. Gente, já estou aqui no carro. O Lucas já tá vindo. Eu vou ir tomando café. Porque eu tô cheia de fome. E... Depois ele vai... Eu acho que ele vai botar o carro pra lavar. Então... Ele já vai me levar, vai me deixar. Vai deixar o carro lavando. Porque o carro tá podre. Odeio andar com o carro sujo. Não tô podre, não. Mas tá. Né, senhor? Sim. O carro tá podre, mas não tá, né? Mais ou menos. É, agora eu vou comer. Tomar café da manhã, né, gato? Da barbigrel. Gente, já estou por aqui. Vamos começar a lavar o cabelo. E você tá aqui também? Muito engraçada, cara. Você quer aparecer no vídeo, beleza? Ah, muito engraçada. Aí a gente vai começar a lavar o cabelo aqui. Agora. Gratidão, gente. Olha, esse momento era muito importante pra mim. A gente vai começar a lavar o cabelo. Gente, já tô por aqui no meu momento de glória. Com a hidratação do cabelo. Agindo. Vamos ver se for tomar café. A gente vai enxergar e finalizar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Mais coisa da Shopee. Eu fui lá buscar algumas coisas. E chegou agora... Assim que eu cheguei em casa, o motobot tinha acabado de chegar na minha porta pra me chamar. Que ele tá entregando, gente, pra vizinha. Direto a vizinha vem. Lá tem um monte de encomenda sua aqui, coitada da bichinha. Toda hora ela chega com encomenda minha, porque entregam na casa dela. Acostumaram a entregar lá. Ainda bem que é uma vizinha que me conhece e tal. Porque se fosse outra pessoa, gente, eu acho isso muito errado. Deles entregarem pra outra pessoa. Não existe o correio entregar pra outra pessoa. Não existe. Eles têm que entregar na mão da pessoa que comprou o nome que tá lá. Eles têm que confirmar. Porque se a outra pessoa pega a sua encomenda, entendeu? E aí eu tava ficando estressada. Mas a vizinha, até que ela não tá de boa. Ela tá pegando. Porque como minha tia da frente se mudou, ela que sempre pegava, né? Porque a barraca ficava aberta, ela pegava as encomendas. E eles não chamam aqui na porta. Eles não ligam pra gente. Tipo assim, ah, chegou a sua encomenda. Não liga. No máximo, eles mandam uma mensagem. Aí, ontem mesmo, mandaram a mensagem. Lá a sua encomenda está com a vizinha Clarice. Não pode, gente. Isso não existe. Até porque incomoda as pessoas de ficar toda hora chegando a encomenda lá. Entendeu? Aí eu fiquei possessa com isso. Mas pelo menos agora tá chegando aqui, né? Porque eu tava indo direto nos correios pegar. Porque eu não tava vindo aqui. Agora tá vindo, graças a Deus. Algumas coisas hoje mesmo. Eu tive que pegar uma das encomendas no correio. Porque não vieram pra cá. Não veio pra cá. E aí algumas coisas eu já abri ontem. Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. Porque eu só abri mesmo. Olhei por cima. Eu vou botar no corpo depois. Vou mostrar pra vocês. Mas é isso, gente. É isso. Aí eu vou só dar uma relaxada aqui no corpo. E já volto. Porque aí eu mostro pra vocês as coisas. Eu tenho que também dar uma limpada na minha sobrancelha. Fazer aqui meu bolso. Fazer um skincare no meu rosto. Porque tá precisando. E hoje eu também tô querendo fazer uma canjica. Então eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, parei aqui agora pra mim dar uma almoçada. Ó. Pedimos uma quentinha de frango assado. Que a vida é essa, entendeu? Esse vídeo o Lucas fez caldo, né, amor? Só que aí já acabou. Ontem de ontem. É. Aí a gente resolveu pedir. Final de semana a gente... Uau, ficar na cozinha. A gente tá comendo comida. E você tá fazendo. Gratidão. Porque eu tenho tempo que eu não sei o que que é fazer comida. Mas final de semana a gente nunca faz comida. Ou a gente sai pra comer. Ai, gente. Uau, ficar fazendo comida no final de semana. E a gente sempre tem alguma coisa pra fazer no final de semana, né? E nunca dá pra fazer. Mas é isso. Vamos almoçar. É. Gente. Adivinha o que aconteceu? Dormi, menina. E acordei com dor de cabeça. Porque agora é isso. Eu já estamos todos com dor de cabeça. Mas eu tô com dor de cabeça porque eu dormi muito tarde ontem. Acordei muito cedo hoje. E eu não dormi direito. Só tirei um leve cochilo agora de tarde, né? Depois do almoço. Porque eu não aguentei. Tinha dormido muito pouco. E aí acordei. Vou reagir. Vou antes mostrar logo as comprinhas pra vocês. Antes que eu esqueça e fique tarde. Tem coisa, gente, que eu já abri. As minhas comprinhas que eu fiz na Shopee. Antes de tudo, eu vou deixar os links tudo pra vocês aí na descrição, tá? Porque vocês sempre me perguntam. Da onde é? Da onde é? Da onde é? Então eu vou mostrar pra vocês. Então tem coisas que eu comprei. A maioria foi que eu comprei pro pós-parto, né? Eu mostrei pra vocês da loja que eu fui e tudo mais. Desde as minhas comprinhas da Shopee, gente, basicamente o pós da mãe, né? O que a mãe vai precisar na maternidade, essas coisas assim. As únicas coisas que eu ainda não comprei e que eu vou comprar do nada. Gente, eu tava na Shopee e quis comprar. Já comprei e é isso. A única coisa que eu ainda não comprei e que precisa muito é fraldas. Vocês me indicaram muito aquelas fraldas que é só enfiar, né? Tipo, de bebê mesmo, só que de adulto. Tipo, pós-parto. Porque eu tinha postado aquela calcinha pra vocês de pós-parto e vocês falaram que aquela fralda é muito melhor. Então quando tiver perto e tudo mais, eu vou com certeza comprar essas fraldas e absorvente pro peito também, que vocês me indicaram. Tem algumas outras coisinhas assim que eu vou deixar pra comprar mais pra frente. O restante que eu comprei foi tipo calcinha, sutiã pós-parto. Não, calcinha... É, algumas calcinhas pós-parto, sutiã pós-parto. Essas camisolas, né? Pra poder ficar mais confortável. Por quê, gente? Porque vocês sabem que eu gosto de conforto. Eu gosto de ficar em casa de pijama sempre. Vocês podem ver os vídeos que eu gravo. A maioria dos vídeos eu tô de pijama, só fico assim em casa. E tem pijamas que não é tão confortável. Eu acho que camisola eu vou ficar bem confortável, sabe? Então eu resolvi comprar bastante camisola, tanto de vestido quanto de shortinho. Aquelas que eu mostrei pra vocês no vídeo das comprinhas, né? Que eu fui lá pra poder fazer. E também eu comprei algumas outras. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Antes de tudo, eu comprei meia, porque eu vi que meia também usa, né? Eu tava sem meia, então eu já comprei. Tanto pra mim usar, quanto pra mim já deixar guardado. Essa daqui veio até muita meia. Olha isso, a quantidade de meia que veio. Muita meia. E essa daqui parece ser muito boa. Eu comprei também os outros modelos, mas eu não gostei. Eu nem sei onde que foi parar. Mas olha, essa daqui, tá vendo? Olha o modelo dela. É todo branco. Acho que branco tá bom. Aí tem uns bichinhos, ó. Essa aqui tem um sim, outra tem uma florzinha. Enfim. Eu gostei, achei o tecido bom. Também tava precisando de meia, tava sem meia. Aí tem umas coisas que já tá aberto. Outras coisas que eu comprei, gente, foi calcinha. Eu comprei muita calcinha, mas assim, pra mim mesmo, porque as minhas calcinhas não estavam muito legais. Inclusive, já já eu vou tirar as que eu não quero e botar as novas, porque eu já lavei elas também, já tão lavadas e eu tô até usando. Eu comprei também umas calcinhas na Shopee. E eu vou deixar, eu não vou mostrar as calcinhas, porque, gente, intimidade muito sim elevada. Todas as que eu comprei, né? Eu vou mostrar as do pós-parto, que é melhor. As do pós-parto não, porque eu não comprei muita pro pós-parto, não. Ainda tem coisas que precisa chegar, ainda não chegou tudo. Então eu vou mostrar pra vocês o que chegou, basicamente. Vou começar mostrando esses coisinhas aqui, ó, de peito, que vocês falaram muito pra comprar. Eu achei isso muito interessante, muito legal. Mas eu vi que, realmente, ele você usa pra poder não ficar o bico do peito com atrito no sutiã, né? Aqui, no caso, já temos um sutiã, que eu já tô usando aí. Botou aqui o rolinho, que ainda vai ficar encostando o bico, que pode ser que esteja inflamado. Enfim, não vai ficar encostando no sutiã e ainda vai te incomodar, né? E até piorar de inflamar. Aí eu comprei esse kit, que vem vários, ó, tá vendo? Depois, se precisar, eu compro mais. Mas eu não sei se precisa de mais, gente. Vocês falem aí. Eu tava querendo comprar um de brancos também. Aqui veio seis, eu acho. Gente, isso daqui também foi uma das coisas que eu comprei. Esse sutiã aqui, ó. Que é, inclusive, esse que eu tô usando. Vocês falaram pra eu poder já começar a usar e eu já tô usando. Esse aqui tem um bojinho, mas é um bojinho bem delicado, mas também dá pra tirar. Aí aqui, quando abre ele... Ele não é com aquela parte, assim, que tem... Só bota o peito pra fora, né? Ela abre toda, inteira, tá vendo? Aí eu já tô usando. Eu comprei uns sutiãs pra me usar, assim, até, né, eu ganhar. Porque depois que eu ganhar, só vou usar esses daqui. Eu não queria ficar usando eles agora. Queria deixar pra usar depois, quando eu for precisar mais mesmo, né? Que vai ser com essa função de abrir na correria, enfim. A vida da mãe. E aí ele é esse modelo aqui, ó. Eu peguei esse kit, que vem dois, né? Aí eu escolhi essas cores. Um lilás e um cinza. É a mesma coisa, só que mudou a cor. Aí eu vou deixar todos os links pra vocês. Eu acho que todos os sutiãs, eu peguei tudo G e GG. Tudo entre esses tamanhos. Eu tava me baseando nos comentários das pessoas, que ficava mais fácil pra mim. Aí as coisas que eu abri aqui, gente. Esse daqui é um conjuntinho também. Eu acho que já tem aberto aqui. Vou pegar esse branco, vou mostrar. Que é de pós-parto também. Ó, só que é um de pós-parto mais bonitinho. Agora, se eu vou usar, eu não sei, né? Mas eu comprei. Esse daqui é tipo como se tivesse uma cinta aqui em cima, que dá pra comprimir um pouco a barriga. Eu ainda nem experimentei pra ver, né? Mas parece ser bem bom. Esse daqui foi tamanho GG, ó. Que eu não queria nada que ficasse me apertando tanto também, de início, né? Porque, dependendo de como for o meu parto... Por exemplo, eu falei pra vocês que eu quero cesárea. Se for cesárea, eu provavelmente não vou conseguir deixar nada me apertando muito por conta da cesárea. Então tem tudo isso. Aí eu comprei essa daqui. Aí eu comprei várias cores, né? Aí esse daqui vem com um conjunto. Agora eu não sei qual o conjunto. Acho que esse aqui é o conjunto da calcinha. É, eu comprei... Enfim, gente. Aí vem esse stopzinho, ó. Que, inclusive, já tá todo arreganhado. É um conjunto. Aí no conjunto eu escolhi o branco, o nude e uma outra cor que eu não lembro. Acho que lilás também. Ó, aí tá vendo? Esse daqui já tem esse buraco aqui, ó. Pra botar os peitos lá pra fora. Aí é um conjunto. E também comprei outros sutiãs separados de renda também. Que é assim, de pós-parto, né? De amamentação. Aí eu comprei alguns também, desse modelo. Ó. De outras cores também. Só que pra mim não ficar mostrando todas as cores e enrolando muito. Porque esse vídeo ainda tem coisa pra rolar. Eu vou mostrar bem rápido pra vocês, tá, gente? Ó, aí eu comprei esse conjuntinho aqui. Inclusive eu comprei grande demais. Grande, mas assim, tá bom porque... A blusa só que é grande. O short não tá tão grande. Se eu tivesse comprado menor, o short ia ficar muito pequeno. Eu peguei GG, ó. A blusa é bem grandona, mas no peito eu achei um tamanho razoável. Vai super ficar de boa no meu peito. Ó. E o short, o short eu já não achei tão grandão. Na verdade eu ainda nem experimentei, mas eu não achei tão grandão não. Achei o short um tamanho ótimo. Tá vendo? Aí pra usar com a blusa, a blusa vai ficar bem largona. Tá ótimo. Aí eu comprei o vermelho e comprei o branco. Aí são iguais, só que muda a cor. Comprei o vermelho e o branco. Aí eu vou deixar os links tudo pra vocês aí na descrição. Esses daqui são dois. No caso é um kit, veio. Acho que... Não sei se foi um kit. Enfim, eu vou deixar tudo pra vocês aí. Aí comprei também esse... Essa camisola com hobby. Eu achei muito princesa a cor também, ó. Bem cinderela. Olha. Achei lindo, gente. Aqui na frente o acabamento dele. Tá vendo? Achei a coisa mais linda. Esse aqui eu vou usar muito. E esse daqui também tem, ó. Um negocinho de amamentação pra você remover. Eu comprei tudo assim. Porque vai ser, óbvio, muito mais prático. Né? Pra mim. E vem esse hobby aqui. Lindo. Eu só não gostei muito que a manga dele é mais curta. Eu queria uma manga maior. Mas não tem problema, gente. Porque, como eu falei. Ela vai nascer no calor. E vocês me deram muitas dicas pra não comprar muita coisa de frio. Por conta que ela vai nascer no calor, né? E aí pra mim também. Porque eu também vou passar calor. Mas eu comprei porque eu acho que fica mais arrumadinho, sabe? Bonitinho. Mas assim. Se vou usar também, não sei. Mas tá os dois. Se tiver calor, tira. Se tiver frio, coloca. Vai ficar uma coisa mais coberta. É sobre. Se eu vou pensar e lembrar de camisola, eu não sei, gente. Mas eu achei lindas. Eu comprei já pra poder, deixando guardado, ó. A rendinha bem bonita. E agora eu vou abrir as outras coisas com vocês que eu ainda não abri. Aqui, ó. Que eu falei pra vocês. A calcinha... A calcinha de renda. Tá vendo? Eu comprei uma nudezinha também. Que é o conjunto. Com um sutiã. E uma preta. Aí foi branca, nude e preta. Do conjuntinho. Ah, esse daqui. Eu acho que é o short. Que eu comprei pra comprimir a barriga, né? Eu não comprei cinta ainda, gente. Porque, como eu falei, eu ainda não sei como é que vai ser. Se eu vou poder usar cinta. Esses shorts aqui, eles são um short que comprime. Ele tem, tipo, uma cinta mesmo, ó. Tá vendo? Ele tem esse negócio aqui, ó. Que deixa reta a barriga. Não sei explicar. Eu comprei na Shopee. E agora que eu tô vendo a qualidade, inclusive, ó. Vai apertar isso aqui, meu amor. Já amei, já. Porque com certeza eu vou usar. Porque eu acho que isso aqui vai me deixar mais confortável do que botar uma cinta que vai me apertar muito, sabe? Aí de início, assim, é bom. Óbvio, eu vou usar cinta. Eu vou comprar, inclusive, ainda. Mas eu acho que essas coisas, assim, no início. Principalmente se eu tiver com cesárea, né? Vai ser... Vai ficar confortável pra mim. Não vai ficar aquele negócio me machucando, me apertando. Eu acredito que dá pra mim usar. Vamos ver. Mas eu já comprei, ó. E eu vou usar isso aqui com sutiã amamentação. E é assim que eu vou viver. Enfiar alguma coisa por cima ou até ficar com aquela roupa... Com essa roupa que merda inteira. Adorei, menina. Ó, e esse daqui é de shortinho. E eu comprei outro que eu não sei se tá aqui ou se ainda vai chegar. Que é de bermudinha. É maior, né? Vai até mais ou menos o joelho. Não sei pra que que eu comprei. Dois estilos, né? O de short só tava bom. Mas eu achei que fosse... Sei lá. Sei. Comprei, gente. Esse tamanho aqui é GGG. Aí eu comprei um preto e um dessa cor aqui também. Porque essas coisas de mãe é tudo mais nessas cores, né? Preto e assim nude. Tipo calcinha pós-parto. Essas coisas de short. Tudo nessa cor. E tá ótimo. Porque pra botar por baixo de roupa, melhor coisa. Aí aqui agora... Eu não sei também o que que é ainda. Eu não lembro. Ah, o que tinha amamentação também. Eu comprei vários. Vários, gente. Olha só, cara. Tem que levar só três ou quatro. Eu comprei vários. Mas pra usar em casa mesmo. Aí esse daqui, ele é um sutiã mais bonitinho. Mais arrumadinho. Mas acho que isso aqui não vai caber nos meus peitos, não, gente. Isso aqui é tamanho... GG. Esse GG tá pequeno. Mas olha como que ele é bonitinho. Achei ele bem bonitinho. E ele também tem aqui o negocinho pra abrir, ó. Pra botar as peitiolas pra fora. Achei lindo, mas eu tô achando que ele tá pequeno. Depois eu vou experimentar pra ver. Mas achei ele bem bonito, ó. Bem trabalhado, né? Uma vibe bem quebra de resguardo. Parabéns. Nadazinho. Vou nem usar, meu amor. Resguardo, vou nem usar. Pra depois. Ah, esse aqui, gente, eu vi também. É uma camisola com hobby. E é branquinha. Eu achei ela linda na foto, né? Vamos ver se eu gostasse. Porque eu não sou muito fã de camisola branca, não. Depende da camisola. Mas eu vi essa daqui. Ó. Ah, ela é linda, ó. Branca. Aí tem esses detalhes aqui, preto. Olha que linda. Adorei. É uma vibe bem princesa. Depois eu vou experimentar. Aí veio o hobby. Achei lindo. Achei que eu não ia gostar tanto por ser preto e branco. Eu não sou muito fã de preto e branco. Olha. Linda. Amei. Aí essa daqui já tem a manga grande, ó. Do jeito que eu acho lindo. Com esses detalhes aqui de renda na ponta também. Aí aqui vem essa fita, ó. Pra amarrar, se quiser. Linda, linda, linda. Dá até pra me usar na maternidade. Achei linda. Aí eu vou experimentar pra ver. Porque depois eu vou decidir qual camisola eu vou levar pra maternidade. E as outras eu vou deixar pra usar em casa. Achei linda. Esse daqui eu acho que é o shortão. Mas o tecido dele é mais molinho do que o outro. Só que não tá o shortão por baixo, entendeu? Tá tipo shortinho mesmo. Olha. Igual. Chocada. Esse daqui parece que o tecido é mais firme. Mas esse daqui também o tecido também é bom. Mas ele é mais molinho. Parece ser até mais confortável. Não sei. Tá bom. Usou um, troca. Bota o outro, entendeu? Que a gente vai trocando. Vai botando um pra lavar. Eu uso o outro. Preto. Ainda mais que eu uso muito. Eu dando a desculpa pra não falar que eu comprei um negócio igual. E essa cor aqui, ó. O outro que eu mostrei pra vocês é nude, né? Esse daqui já é um tom mais goiaba. Ó. Eu acho que é o mesmo assim. Porque eu lembro que quando eu comprei, um era até o joelho e o outro era curtinho. Depois eu vou até olhar no site pra confirmar. Mas eles têm uma preguinha aqui que eu acho que vai ser ótimo pra poder segurar a barriga, né? Falam que a barriga fica bem mole. Que você se sente mais confortável com alguma coisa segurando. Aí por isso eu comprei. Aí é aqui mais sutiã. Põe vários sutiã, gente. Esse daqui já não é assim nesse estilo, né? De bojo e já sem bojo. Tecido básico. Ó. Tecido bem mãe mesmo. Só que eu acho que esse tamanho aqui tá grande. Acho que ele vai crescer, vai encher de leite, né? Vou nem falar. Ó. E é um kit, gente. Esse daqui já é esse tecido mais... É um tecido de malha, parece. Ó, tá vendo? Aí é que tem essa parte de baixo que segura, né? As tetas. Achei bom também. Depois eu vou experimentar pra ver. Um topzinho. Aí vem... Nossa, veio dois pretos. Dois pretos e um nude. Eu acho que eu escolhi outras cores, mas... Tá bom. E eu acho que por último é esse aqui, gente. As outras coisas ainda dá pra chegar, então... Não vou conseguir mostrar pra vocês nesse vídeo. Ah, não. Ele tem um negocinho pra me mostrar. Ó, gente. Esse aqui veio na caixa. Sutiã também. Eu acho que o sutiã já foi. São esses e aqueles que eu mostrei pra vocês da última vez. Esse daqui já é um sutiã mais decotado, ó. Parece ser pequeno também. O que é que é o tamanho? G. Era pra eu ter pego o GG. Mas parece que é o estilinho desse aqui. Porém, ele é mais decotadinho, tá vendo? E esse daqui... Ah, tá. Ele abre aqui atrás, ó. Ah, acho que esse daqui foi o que eu comprei pra me poder usar agora. Acho que esse não foi pra mim usar de amamentação, não. Foi pra usar agora mesmo. Porque eu não tenho sutiã, gente. Eu não uso sutiã. Eu não tenho costume. Por isso que meus peitos despancou. Eu não tenho costume de usar sutiã. Eu gosto de usar nada, entendeu? Mas agora eu vou ter que usar. Querendo ou não querendo. Tem que usar. Ah, eu não gosto. Aí é sobre. Também, gente, uma coisa que eu ia esquecer de mostrar. Eu comprei esse negocinho aqui de ultração. De... Pra poder ouvir o coração. Acho que é ultração, né? Que fala. Monitorzinho pra poder ouvir o coração de batimentos da Baby. Eu ouvi dizer que não pode ficar usando toda hora, né? Não sei se é verdade. Mas eu amei muito. Eu vou tentar deixar um vídeo aí pra vocês verem. É... Que a gente gravou ouvindo o coraçãozinho dela. É difícil de achar. Principalmente, acho que no início é muito mais difícil. O meu ainda consegui achar. Demorou um pouquinho, mas consegui. E aí é muito fácil de usar. Olha isso daqui. Você vai passar na barriga. Tem um... Um cremezinho que é próprio pra você usar. Na Shopping Vende também. Se vocês quiserem, eu deixo o link. Mas eu usei óleo mesmo. Óleo que eu passo no corpo. Eu usei, passei um pouquinho e usei pra poder ficar deslizando. E tentar achar mais fácil pra não ficar assim, ó. Toda hora na barriga, sabe? Aí você só clica aqui no meio e ele já começa a fazer o barulho. Aí você escuta. Oxiado. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem. Aí eu já tava doida pra comprar isso aqui. Aí comprei. Aí de vez em quando eu vou ficar escutando o coração. Da gata. Da Barbie Grel. É sobre. Aí, gente. Essas foram as minhas comprinhas. As comprinhas da Shopee que eu fiz. Ainda tem mais coisa pra chegar. Ainda tem umas outras coisas que eu comprei que não é da Shopee. Se eu fizer um outro vlog, eu gravo pra vocês. Mas é isso. Vira pra cá. Gente, acabei agora de dar um jeitinho. Guardei as coisas. Enfiei no guarda-roupa, né? Que não tem nem mais onde guardar. Vocês viram aí. Deixei foto lá pra vocês mostrando como que ficou no meu corpo. Eu amei, gente. Aquele branco com preto. Eu achei que eu não ia gostar. Eu amei. E eu já quero levar ele pra maternidade. E eu tô pensando em comprar uma outra cor do mesmo modelo. Porque o tecido dele é bom. Eu achei ele perfeito. Perfeito, perfeito. E eu achei que eu não fosse gostar. E ainda tem um preto daquele mesmo estilo pra chegar. Que tem uma renda mais bonitinha. E preto pra chegar. E aí deixa eu falar com vocês, gente. O Lucas foi cortar o cabelo. E eu acabei de pedir um japinha pra me comer. Porque eu tô com muita vontade. Eu não como japa cru. Eu sei que não pode também. Eu só como o frito. O hot. Frito. Só gosto desse. Eu não gosto do cru. Odeio o japa cru. Não gosto. E aí eu só como o frito. E como me deu vontade. Se estou hoje. Eu mereço. Né, Berina? Sem tempo que eu não como. E eu não sou de comer japa. Tipo assim. Qualquer dia, gente. Tem que me dar vontade de comer pra me comer. Eu não gosto de tipo. Ai, vamos no japa do nada. Não. Se eu tiver vontade de comer, eu vou. Mas eu só como japa assim. Com vontade mesmo. Tipo. Ai, me deu vontade de comer japa. Hoje eu vou comer. Igual hoje. Tô com muita vontade de comer um japinha. E aí eu pedi. O Lucas não vai querer. Ele vai pedir lanche mesmo. E eu ainda preciso, ó. Eu vou aproveitar pra fazer. Enquanto não chega. Minha sobrancelha. Meu bolso, né? Pra cestar. Pra tirar meus caravinhos do nariz. Que tá cheio também. E eu quero fazer uma canjica hoje ainda, gente. Eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje. Se eu não conseguir fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Que ela já tá de molho, ó. Já tem uns dois dias. Que eu deixei ela de molho pra fazer ontem. Eu não fiz ontem. Aí eu falei que ia fazer hoje. E acabou que eu ainda não fiz. Mas eu acho que eu vou fazer hoje sim. Como ela já tá bem de molho. Vai ficar pronta rapidinho. E eu tô com muita vontade de comer uma canjiquinha. Eu nunca fiz. Acredita? Eu nunca fiz canjica. Aí eu tô querendo fazer hoje. Aí se eu fizer, eu gravo pra vocês. Mas eu tenho que comer primeiro. Senão eu não vou conseguir fazer nada. Então eu vou esperar já pra chegar. Vou fazer o que eu tenho pra fazer. E por último eu faço a canjica. Porque aí... Eu já vou tá com o estômago cheio. Gente, vou dar uma limpada aqui, ó. Na minha face. Ó a minha sobrancelha como que tá. Terrível. Aí eu vou dar uma limpadinha nela. Porque não tá tão suja não. Mas tá suja. Aí eu vou vir com a pinça primeiro. Ó, tá vendo? Tem uns mínimos pelinhos inconvenientes aqui. Aí eu tiro com a pinça. E os pelinhos mais fininhos. Eu venho com a gilete. Porque quando eu faço toda semana, gente. Não tem tanto pelo, sabe? Mas tem. E esses grossos eu gosto de tirar com a pinça. Desse lado sempre tem mais. Aí eu venho com o hidratantezinho. Venho com esse da CeraV mesmo. Pra poder... Só deslizar a gilete mesmo. Pra eu passar na sobrancelha e no bolso. Agora, gente. Eu vou limpar meu bolso. E esses cantinhos do nariz eu sempre tiro também. Porque são uns pelinhos chatos. Que a gente tem mesmo do rosto. Mas eu sempre gosto de tirar. E aí Que a gente tem mesmo do rosto. Gente, e olha o tanto de cravo que saiu. Olha isso. Muito. E toda semana eu tiro. Porque me incomoda. E a única coisa que eu tenho, assim, no rosto. Não tenho... Nunca pude ter espinha, não. É de família mesmo. Meu pai não tinha espinha. Minha mãe não teve espinha. E eu não tive. Gratidão. Às vezes me dava, assim, quando eu ia ficar no período fértil. No início, quando eu descobri a gravidez também. É... Teve um início, assim. Apareceu mais espinha ou outra em mim. Mas depois elas somem. E aí esses cravos são o que eu tenho, assim, no nariz. Que me incomoda. Aí toda semana eu tiro eles. Com essa pinça maravilhosa. Que vocês, inclusive, encontram até na Shopee, gente. Eu vou procurar na Shopee. Vou tentar deixar o link pra vocês aí. Tudo que eu usar, que der pra me deixar o link, eu vou deixar pra vocês, tá? Aí eu tô limpando aqui minha pele com esse Nivea. Essa água micelar. Como eu já lavei meu rosto. Depois eu vou tomar um banho só pra dormir. Eu já tomei uns... Sei lá quanto de banho. E, gente, vai ser bem básico. Eu vou usar o CeraVe mesmo pra poder passar no meu rosto de hidratante. Gente, eu tenho esse negócio no... No rosto de... Todas as que eu passar alguma coisa, eu fico toda vermelhinha, ó. Quando eu pego o sol, eu fico vermelha no rosto. Minha pele do rosto é bem sensível. Só vou dar uma penteada aqui nos meus cílios. Vou dar uma levantada na minha sobrancelha com esse fixe da Vizela, gente. Maravilhoso. Pra quem gosta da sobrancelha arrepiada, é que a minha ainda não tá ficando. Porque eu fiz com a menina que ela diminuiu. E aí minha sobrancelha começou a crescer agora. Aí eu preciso fazer uma brow lamination ainda pra poder ela voltar a ficar bem do jeito que eu gosto. Mas ela, pelo menos, eu consigo deixar penteadinha. E esse fixe aqui, ele deixa muito durinha a sobrancelha. Tipo, muito mesmo. Só sai se você lavar. E eu achei que fica muito mais do que aquela pastinha da Melu, sabe? Eu acho que a pastinha da Melu dá uma boa esticada. É legal usar ela e depois vir com esse aqui, que vai ficar bem durinho por muito tempo. Porque eu acho que o durinho dela sai muito rápido. Aí, ó. Só pra dar uma penteada mesmo. Aí, quando dá uma leve secada, eu venho com o penteinho de sobrancelha. Porque aí fica mais fixado, sabe? Ó. Assim, tá vendo? Ai, gente, tô muito feliz que minha sobrancelha tá crescendo. Porque eu gosto de usar esse estilo. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto. E aí eu tô conseguindo voltar a usar. Porque tava péssima. Muito curtinha. E não tava dando pra deixar ela assim, do jeito que eu gosto. E é basicamente isso, gente. Que eu vou fazer só. E agora eu tô esperando meu já pra chegar pra mim comer. Porque eu tô com muita fome. Eu ia passar até um hidratante labial. Mas eu não vou passar porque eu vou comer. Aí... Mais tarde eu passo. E aí é isso. Gente, acabou de chegar, meu japinha. Eu nunca consigo comer isso tudo, não. Mas, vamos lá. Eu só gosto de comer, gente, com esse molho aqui. O teriyaki, que é aquele molho doce, sabe? Não gosto com shoyu, nada disso. Eu sou um pouco... Tipo assim, eu gosto de japa, mas eu tenho um estoque com ele. Aí, como eu falei, eu só como esse porque eu gosto mais desse. E também, grávida, não pode estar comendo cru, né, gente? Vocês sabem disso. E aí eu pedi só o hot mesmo, que é o que eu gosto também. E é sobre. Ainda bem que eu só gosto dele. Porque imagina, eu gostar do cru e ter vontade de comer o cru e não poder comer o cru. É sobre. Aí eu pedi essas peças aqui e esse aqui. Se eu comer um desses, eu já sinto satisfeita. Eu não sei nem porque que eu peço tudo, mas vamos lá. Eu vou colocar, gente, aqui. Porque eles não... Esse lugar que eu pedi não vem com potinho. O outro lugar que eu peço vem. Eu vou botar aqui mesmo pra eu poder ir mergulhando. Uma vez eu fui pedir japa e eu esqueci de pedir isso aqui, gente. Eu não consegui comer. Eu tive que esperar chegar só esse molho. Eu, tipo... Eu pedi o japa, só que eu esqueci de pedir esse molho. Quando chegou o japa, eu lembrei que eu não pedi esse molho. E aí eu pedi só o molho no iFood. E esperei o tempo de chegar pra eu comer. Mas eu fiquei possessa. Porque o japa já tinha esfriado. Mas eu não consigo comer sem molho. Só com molho. Esse lugar é muito bom. É no... Girar, é, gente, que eu pedi. Pra quem for de caixinha, acho que é muito bom. O Lucas pediu o lanche, gente. Quando a gente vai... Ah, vamos pedir um japa e tal. Ele tem que estar com vontade também, porque... Ele é igual eu. Não é muito fã, não. Mas o rote a gente gosta. Mas o Lucas é mais do lanche do que do japa, né? Eu acho que eu tô comendo mais, viu? Porque a gente sabe pra almoçar e comer. Provou. Não. Provou, porque se for pedir, você não come. Não, no almoço do... Na reunião... O rote. É a mesma coisa, mas... Mas eu guardo aqueles que é recheado a um, né? Esse daqui, gente... Não sei explicar. É a mesma coisa que o rote, mas parece que ele é mais, sei lá. É que ele vem mais... É tipo algo... Mais crocante. Isso. Eu não gosto muito de salmão, né? Aí eu tiro o excesso, porque às vezes vem muito. Muito bom. O... Ter mac hot desse lugar especificamente... É uma delícia. Eu pedi muito em outro lugar, no sushi go, que também é muito bom. Mas não tava tão bom igual era antes, aí eu pedi nesse. Delícia. Gente, vou fazer a canjica agora. O Lucas vai tentar achar leite, porque ele simplesmente usou o leite que eu comprei pra fazer a canjica. Ele usou pra comer sucrilhas. E aí ele foi, já são dez e pouca da noite, e agora que ele foi lembrar disso e foi comprar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, a canjica já tava aqui, ó, de molho. Tá uns quase dois dias, gente. Acho que já tá uns dois dias que tá. Então eu acredito que ela vai ficar bem molinha pra poder cozinhar. Acho que não vai nem demorar tanto tempo, né? Aí, ó, vou colocar aqui na panela de pressão. Vou colocar com a salada que tá aqui. Com ela. Ó, gente, deixei cobrir, mas acho que vou botar mais um copo de água e vou botar na pressão. Aí o que acontece? Quando pegar pressão, vou contar uns mais de meia hora. Eu ia contar uns vinte minutos, mas vou contar mais de meia hora. Eu não gosto da canjica muito dura. Se você gosta dela um pouquinho mais durinha, você deixa menos tempo. Vou deixar trinta minutos e vou ver como vai ficar. Mas até então eu vou deixar... Eu quero que ela fique mais molinha, tá? Aí eu vou botar mais água e vou botar na pressão. Aí, gente, eu vou usar essas coisas aqui. Na receita que eu vi, não foi usado o leite de coco, mas minha mãe sempre coloca. Aí eu vou colocar também. Aí eu vi que é um litro de leite. É um leite condensado, um creme de leite, coco ralado e cravo. Eu vou botar também porque é pra dar um gostinho. Mas na receita que eu vi também não usava cravo. O básico do básico que eu tava usando, né? Mas eu vou colocar cravo e vou colocar leite de coco. Isso daqui é na hora de temperar a canjica. A canjica vai ficar ali. Depois eu vou tirar, né, coisa. Eu vou botar o leite. E vou temperar ela com essas coisas aqui. E aí o outro leite moça que tá ali, ó. Que vai ser que eu gosto de botar por cima. Gente, eu amo comer a canjica. Tipo, eu botar leite moça por cima dela. E colocar leite em pó junto pra comer com a canjica. E a melhor parte da canjica pra mim é o caroço. Vocês gostam mais do quê? Do caldinho ou do caroço? Eu gosto mais do caroço. Minha mãe, por exemplo, eu gosto mais do caldinho. Gosto muito não. Eu gosto do caroço, do conteúdo dela. Aí agora tá ali, ó, na pressão. Quando contar. Quando bater a pressão, eu vou contar 30 minutos. E volto mostrar pra vocês. Gente, ó, acabei de tirar aqui. Ficou 25 minutos. Eu vou dar uma amassadinha pra ver se tá ótimo, eu acho. Porque senão vai ficar muito mole também. E eu não gosto nem muito mole, mas também nem muito duro. Ó, tá vendo? Tá partindo direitinho. Então acho que eu não vou deixar mais tempo, não. Ficou 25 minutinhos, mas também ficou dois dias de molho. Ó, como que tá. Aí eu já separei aqui a panela pra poder temperar nossa canjinha. Gente, a senhora tá escorrendo o feijão aqui. Gente, eu nem lembro se era pra escorrer, mas eu acho que... Olha, vê se tiver que usar água. Eu vou botar leite. Leite? Laíro. Borde leite? Não, nem um pouco. Laíro, Deus é bom. Gosta que você acabou com o litro de leite todo comendo sucrilhos e você compra hoje. Sucrilhos. É. É só acabar com um litro de leite comendo sucrilhos, gente. Pelo amor de Deus. Agora a senhora botou um pouquinho na panela. Gente, ela sempre acerta nos doces. Gente, cada um tem o seu jeito de fazer. O importante é ficar bom. Eu espero que fique. Mas a canjinha ficou bem molinha. Ó. Meus amores. Ó. Ó, meninas. Ficou bonita, hein? Bem meninos. O que vamos fazer com a mulher? Bem meninos. Tu vai fazer também? Porque você não fez, né? Não, a mulher já fez. Minha mulher aqui em casa faz os dois, porque ela é muito boa. Ah. Deus é bom. Você faz o salgado, né? É. Vamos pegar o salgado hoje, graças a Deus. Ó, gente. Primeira coisa que eu vou fazer. Botar o leite. Pra ele. A receita que eu vi é não colocar açúcar. Eu vou colocar o litro de leite todo, né? Porque é pra render. Eu botei todo o pacote da canjica, tá? Eu usei ele inteiro. Um litro de leite, pão, um pacote de canjica. É. Se eu usar a metade, usar a metade do leite ou a quantidade que você quer de líquido junto com a canjica. Gente, o fogo, hein? Não esquece de ligar. Aí eu vou colocar aqui o leite condensado. Eu acho que não boto açúcar por conta disso, né? Porque eu já boto o leite condensado. São dois ou são um leite condensado? O leite condensado eu vou botar um quando ficar muito doce. E quando eu for comer, eu boto o leite condensado em um pote junto com o leite em pote. Do jeito que eu amo. Aí, ó. Acho que o leite condensado já dá o sabor do doce. Mas depois eu vou experimentar. De repente se precisar de um pouco de açúcar, eu boto. O verde no leite condensado. Tá? O verde no leite condensado eu vou botar um... Um pouquinho de açúcar só pra dar um... Um gal. Mistura. Tá bonito. Parece a nocajico? Tá mole? Vai engrossar ainda. Vai cozinhar. Ah, cozinhar. Aí, gente, vou botar o... Eu nem sei se o leite... Esse leite de coco pode botar assim. Então eu vou botar metade só. Vou botar tudo no... Vou botar um gás. Minha mãe bota ou eu tô botando? Dona Márcia faz o que dá certo. Agora eu não sei se é assim que bota. A gásica da minha sogra é boa. E eu vi que botaram creme de leite. Mas eu acho que se não tiver tão doce vai tirar muito doce. Mas eu vou botar. Tá tudo? Tá tudo. Minha lamerinha não tá nem aí. Se precisar de mais açúcar, gente, eu boto mais. Eu acho que o creme de leite é pra não ficar tão doção, sabe? Porque eu acho que na receita dele ele usou... Ele usou... Dois leites começados, eu não me lembro. E também o coco ralado. Eu vou misturar tudo, gente. Eu vou deixar engrossar, né? Um pouco. Vou botar meio pacote desse aqui. De coco. Gente, eu botei tudo que era pra botar. E agora eu vou ter que pegar aqui o gosto, né? O tempero. Vou deixar dar uma fervura. Até ficar pronto o top. Deixa eu só provar aqui o... É, parece que tá com doce. Parece que não vai precisar de mais não. Vamos ver. Prontinho, é quase pronto. Eu vim mostrar pra vocês. Agora tem que dar uma engrossada e encorpar aqui. Gente, antes de tudo, ignora ali, ó. Porque o ser humano... Só botar com o pimenta. O ser humano tampou a panela? Vou botar com o pimenta. Não, você não. Você sabe que foi você. Tampou a panela e vazou tudo. Vocês tem que tomar cuidado com isso, porque o leite, ele evapora, né? Aí aqui, gente, eu coloquei uns pedacinhos de cravo só pra dar um gostinho. Eu acho que tá bom de cravo. E eu ajeitei um pouco o doce, botei um pouquinho mais de leite condensado. Então eu abri uma outra caixinha e coloquei um pouco mais. Mas olha só como que tá bonita. E coloquei um pouquinho de leite em pó, pra dar um gostinho mais de leite em pó. Apesar que eu gosto de colocar no meu só, né? Que eu gosto de botar muito leite em pó. Mas eu botei só pra dar um gostinho a mais. Mas ó, tá bem bonita. Acho que tá aprovado. A Lucas provou. O que você achou? Acho que tá faltando só mais um pouquinho de doce. É, a gente botou. Mas tá ótimo. Só essa panela que tá feia, beça, toda suja. Mas o importante é que a canjica tá boa. Gente, olha essa canjica, não. Fala se não tá a coisa mais linda. Olha, se não te deu vontade de comer. E outra, eu coloquei, gente, pacote todo do coco ralado. Depois eu esqueci de avisar. Mas olha isso. Que delícia. Eu vou comer ela assim agora pra provar. Mas depois eu vou botar um leitezinho em pó. Que fica uma delícia, juro. Gente, agora vamos pra hora da verdade. Tá quente, é beça ainda. Hum. Gente, juro. Perfeita. Um pinguinho de leite em pó que eu botei. E mais um pouquinho de leite condensado. Nossa. De verdade, eu acho que não tem nem necessidade de botar leite em pó aqui. Eu botei só um pouquinho, gente, juro. Se eu botei duas colheres de leite em pó nessa quantidade toda que eu fiz, foi muito. E tá assim, perfeita. Nossa. Que delícia. Que delícia. Só que tá muito quente ainda. Top. Muito boa. Amor, vem provar. Mas vou assoprar. Muito bom. Tu viu que eu botei pouquinho na leite em pó, né? Calma, amor. Vou soprar. Relaxa. Calma. Relaxa. Sentra. O Lucas não é muito fã de canjica, não. Vê. Tá. Molinha. O doce ficou perfeito, não ficou? Top, hein? Deixa eu botar pra mim. O cara gosta de estucre, ele é cheio de leite, mas não gosta muito de canjica. Como é que tu já viu isso? Ele não é muito fã, não. Tipo, ele come, mas ele não é muito tipo, nossa, tô com vontade de comer uma canjica. Ele não liga, entendeu? Já eu, gente. Nossa, se for dar puder, eu como o dia inteiro. Hum. Eu já ouvi dizer que é bom quando você pare, né? Comer essas coisas que ajudam no leite, produzir o leite. E eu amo, gente. Se minha mãe fizer esse aqui, o Lucas fizer, quando eu pari, vou comer muito. Linda. Gente, vou encerrar o vídeo pra vocês. Tomei um banho. Um banho bem bom, ó. Tô aqui cheirazinha. Tô cheirosa, amor? É. O gato tá ali. Vai fazer uma massagem nos pés da amada dele. E... Tô bebendo uma água. E vou dormir, gente. Não fazer mais nada. Por isso que eu vou... É... Encerrar o vídeo. Tô toda combinando, ó. Shortinho cinza, blusinha branca e... A touca cinza. Vou pegar esse aqui pra dentro que tá feio. E agora eu vou receber uma massagem nos meus pés. E... Dormir. Ele faz massagem no pé da amada dele. Quer que eu faça também em você? Amor, tudo ele tá levando a maldade, cara. É sério. Se quiser eu faço. Se quiser, você falou alguma coisa que iria massagem. Mais forte. Então, é um fazendo no outro. Mas a massagem do Lucas é muito boa. Tá o outro me julgando. Tá bem que ele não é massagista. Por quê? Porque ainda tem, ué. Não, pode ser. Não pode, não. Não, só ser um. Ah. Mas se eu quiser fazer um de particular. Não. Eu vou fazer também um de particular. Eu e Isis. É. É.